No Bang, o que vocês querem ver? Saiga! Não deu pra entender? Saiga! Você lançou o EP Zodianco mas você não fez jus E hoje na batalha cê pega, pede com... Esqueci o que eu ia falar Vai estar ligado meu parceiro vou te falar Eu chego fazendo bagulho parceiro que eu chego pra assimilar Ia falar de Zodianco, você é devoto de Oxu Confessa pra geral que no Cabral do Zodianco cê queria ser Oxu Eu chego mandando um pistadinho parceiro que eu chego é só um caminho Tá ligado meu parceiro? Eu sei que cê é MC Hoje na batalha cê vai marchar pra fora daqui Cê se ligou, cê acha que cê é o Johnny Depp E hoje eu entro na sua mente como se fosse Deep Web Voltou, leu? liquidade Não Calma Calma Não Calma 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 Nem, eu vou falar, nem eles vão me atrapalhar, meu parceiro de te matar. Você tá ligado? Você é fácil não. Eu vou esfregar sua cara, meu parceiro, hoje no chão. Demorou essa essência, não vou usar nenhuma rima de referência. Vou usar nenhuma rima intercalada. Pode crer, meu parceiro, que agora você toma as altas rajadas. Lê comigo, é flipada, pode crer. Eu represento e mostro aqui no R.I.A.P. Demorou, eu vou falar, não sou discreto. Até meus love songs tinham do que você, muito mais papo reto. Faz barulho, gurizada. Ajuda no silêncio aí, rapaziada, na moral mesmo. Você falou de marchar, pode crer, satisfação. Marchando de MC por MC, hoje você é o campeão. Você tá ligado? Eu vou dizer. Você vai ser mais um integral, parceiro, pra mim vencer. Você tá ligado? É que é pela glória. E você, meu parceiro, talvez possa valorizar minha vitória. Mas demorou, eu vou falar, não tô à toa. Pra valorizar, você vai ter que mandar uma rima boa. Só que, infelizmente, geral sabe o que você não faz. Porque na rima, parceiro, você não é sagaz. Mas demorou, minha mente não dá bug. Ele pode ser o Rob Tug, só que geral sabe que ele não é Ray ou Tug. Cê falou que vai ser campeão. Eu como a Megafox, não se esquece, Sônica Conquista é só su no Xbox. Cê se ligou essa parada. Vou te explicar como que a rima sempre é elaborada. É zodíaco, tá ligado? Você é moleque. Mas hoje na batalha, você é o câncer do rap. Cê se ligou essa parada, vou te mostrar o que é flow e de que são. Porque você não pra ganhar, não tem convicção. Eu sou MC de realidade, você só de ficção. Porque se liga, hoje eu acabo com a sua vida. É ficção, você é um experimento, mal sucedida. Cê sabe que o bagulho é doido. Rob Tug vai chegando, botando, afogando o bagulho todo. Tá ligado? Mais barulho pra batalha, gurizada. Aí, atenção pra votação aí. Barulho pro... Barulho pro Rob Intangue. Barulho pro Rob Intangue. Barulho pra terceira. Barulho pro Rob Intangue. É gurizada. Vai lá gurizada, terceira aí. Sem massagem, sem massagem. Energia, gregado, energia, bora, bora. Calma, calma. Tá ligado o meu posteiro. Vistaria maníaco, não vou mijar você, você é um banheiro químico Tá ligado mano, você tá fodido, não esquece que o meu xixi é corrosivo Na moral sua rima não é rara, você tem que ser sujeito homem e tomar vergonha na sua cara Mijando a roda não é piada, na verdade você aqui é um bosta e fica de conversa fiada Conversa fiada não, tá ligado que eu vou te mostrar o que é flow e dicção Porque cê tá ligado, eu sou verdadeiro, a minha conversa é fiada, vai cortar teu corpo inteiro Minha ideia é rica, ele falou que eu era o câncer, na verdade eu sou a zika Cê tá ligado, essa é crença, porque o rap é zika, o rap é foda e o rap é uma doença Você é o zika vírus na improvisada, tirou o chapéu aí tem até água parada Bagulho é muito doido, vou chegando na gastação, eu rumo de novo Na real cê só tem ideia de doente, eu sou a zika que vai entrando e mudando mente mais mente Cê tá ligado, essa é a parada meu irmão, não sou eu você, minha ideia queria salvação Tá ligado meu parceiro, na moral, se você entrar na minha mente eu vou morrer de distúrbio cerebral Bagulho é que eu falo, chegando no bagulho a rima eu nunca me calo Demorou meu parceiro essa parada, um cara que mija na roda, na mente ele não tem nada Cê tá ligado, essa é a parada, eu falo desse jeito, cê tem que ter pela mina e pelas crianças a respeito Cê tá ligado meu mesmo, é muito atenta E aí pessoal, barulho da batalha aí pessoal Votação é, votação, barulho pro Robitang Votação é, votação, barulho pro Robitang Votação é, votação, barulho pro Robitang